O canal MN Divulgações, o canal mais badalado do Baixo Parnaíba, de Belágua pra toda a região. O canal MN Divulgações, o canal mais badalado do Baixo Parnaíba. O canal MN Divulgações, o canal mais badalado do Baixo Parnaíba, de Belágua pra toda a região. O canal MN Divulgações, o canal mais badalado do Baixo Parnaíba, de Belágua pra toda a região. O canal MN Divulgações, o canal mais badalado do Baixo Parnaíba, de Belágua pra toda a região. O canal MN Divulgações, o canal mais badalado do Baixo Parnaíba, de Belágua pra toda a região. O canal MN Divulgações, o canal mais badalado do Baixo Parnaíba, de Belágua pra toda a região. O canal MN Divulgações, o canal mais badalado do Baixo Parnaíba, de Belágua pra toda a região. Canal MN Divulgações O canal mais badalado do Baixo Parnaíba De Belágua Pra toda a região Logo lá, vamos lá com o TV Como é que é? Onde é só o Maridão, né? Onde é só o Maridão Onde é só o Maridão Vamos lá com o Silvio Canal MN Divulgações O canal mais badalado do Baixo Parnaíba De Belágua Pra toda a região I made this from my heart From you I will never part Come on And she wants my mercy Let's do something here Come on I made this from my heart From you I will never part Come on And she comes with me Vamos lá com or something here Silvio não sei Quero preparar uma vez Qualidade! Qualidade! Vem logo a espirreca! Sou mais pequena! Sou mais pequeno! Que eu tenho uma palma! Pau! Pau! Sou mais exclusiva! Exclusiva! Pelo outro esforro aqui! Oh! Ele chega junto! A facada da pedra, vamos lá Vamos lá, chega junto aqui Solta a cara da sua pedra E olha só pra quem é, eu sou o arrei Tio, sou o arreloista pra tal é Isso é isso Dizem-vindo você, eu me mando a brindar I think of the one dance, but you know, so true We'll always be there, cause I'm like you E olha só pra quem é, eu sou o arreloista pra tal é Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom E olha só pra quem é, eu sou o arreloista pra tal é E olha só pra quem é, eu sou o arreloista pra tal é Eu sou o arreloista pra tal é E se não, eu sou o arreloista pra tal é Você passou aqui, ó, por lá O canal MN Divulgações, o canal mais badalado do Baixo Barnaíba De Belágua, pra toda a região Mais uma exclusiva Mais uma exclusiva Mais uma exclusiva Mais uma exclusividade aqui, ó E aí? Alô, Jorinho É, galera, vamos ver esse É, galera É, galera, vamos ver esse É, é, é Ó, cara, pésame Trating to survive In this cruel way of life Base Essen Van, estamos aqui a ver Está, por lá Vai dar sucesso E deixa aí o doutor Um abraço de frente ao reggaador Citron Como é que é? A galera vai subir tudo som Canal MN Divulgações O canal mais badalado do Baixo Parnaíba De Belágua pra toda a região Mais uma, isso em cima, isso em cima Vamos lá, vamos lá, coca o show Vamos lá, coca o show Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, rapaziada. 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 Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Vou lá, rapaziada. Vamos lá. Música Como é que é? Exclusiva Mais uma exclusiva 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 Vamos lá rapaziada, vamos fazer daí Me diz aí Só quer muito som Vamos lá, vamos lá Como é que é? Vamos lá rapaziada Vamos lá rapaziada Vamos lá rapaziada Canal MN Divulgações O canal mais padalado Do Baixo Parnaíba De Pelaguá Pra toda a região Muita qualidade Nossa, é power E não know how we talk Vai, vai, show DJ Emerson Black A qualidade acima do normal Always passing up my head Para Don't stop her Mexica long Watch a generation Don't stop her Mexica long Watch a generation Atenção Atenção na Nelson Marley Vou tocar mais três Aí tu chega junto Vamos lá, vamos Você mais uma tocada Mais uma exclusiva 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 Alô,雪aninho Alô,雪aninho E você Vamos lá pra uma placenta Como é que é? Como é que é? Me diz Canal M&M Divulgações O canal mais badalado do Baixo Parnaíba De Belágua Pra toda região Vamos lá para a canta, posse Vamos lá para a canta, posse Vamos lá para a canta, posse I swear that I won't make you cry A muita qualidade é a sequência Amas lindas e todas as canta Slank, bomb, bomb Pelotos Unidos Mas é uma facada exclusiva Vamos lá para a canta, posse Como é que é? Rise up Vamos lá para a canta, baby Why do you put me down? Vamos lá para a canta, posse I'll look at you I'll make you realize Para a canta, posse E fazer você mine Se eu te kiss E não me letra Show to the world And I love you so E você Close your eyes And let me try I swear that I Won't make you cry Close your eyes Canal MN Divulgações O canal mais badalado Do Baixo Parnaíba De Belágua Pra toda região Canal MN Divulgações O canal mais badalado Do Baixo Parnaíba De Belágua Pra toda região A melhor apoio de Jena Elson Chega junto Pra comandar o show da Black Power Essa música aqui Que é uma febre Uma febre Em todo o Brasil Belão da Baroque Exclusividade total Vamos lá Canal MN Divulgações O canal mais badalado Do Baixo Parnaíba Mais uma exclusiva Vamos lá Galera do Baixo 13 Especial programa do Baixo 13 Mais uma exclusiva Chega pra cá Vamos lá 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 Canal MN Divulgações O canal mais badalado Do Baixo Parnaíba De Belágua Pra toda região MN Divulgações Tchau Vem lá Vem lá Vem lá Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Canal MN Divulgações, o canal mais badalado do Baixo Parnaíba, de Belágua pra toda região. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.